Quem conhece a história do Brasil sabe que, desde a época do ex-presidente Getúlio Vargas, em todas as situações de crise, de ruptura institucional, a Rede Globo, de alguma forma, esteve envolvida. Em 1964, a Globo teve um papel de protagonismo no golpe contra o presidente João Goulart. A Globo não foi uma apoiadora, a Globo foi uma aliada, a Globo fez parte da ditadura e construiu seu império, recebendo, inclusive, recursos internacionais que a legislação vedava naquela época. Quem não lembra o que a Globo tentou fazer contra Brizola, quando Brizola voltou para o Rio de Janeiro, no início dos anos 80? Quem não lembra da famosa manipulação do debate entre Lula e Collor na eleição de 89? Na época, Collor era o candidato da Rede Globo. Portanto, para nós não é uma surpresa que, neste momento, tantas denúncias e informações estejam surgindo, mostrando conexões suspeitas desta organização, que sempre teve um braço muito forte na política brasileira e que nunca foi investigada. Neste momento em que o mundo investiga as relações da FIFA com a comercialização dos direitos de transmissão de TV, dos jogos. Neste momento em que a Globo é acusada de ser proprietária de um imóvel em uma ilha em Paraty, de helicópteros, de outros imóveis, todos eles em nome de offshores, em que há uma suspeita de que possa também estar envolvida no famoso processo de concessão de um estádio de remo, do clube de remo, na Lagoa de Frentas, no Rio de Janeiro, é a hora da Globo ser investigada. E nós apresentamos ao Ministério Público Federal um organograma com 57 anexos, junto com o deputado Vadir Damus e mais 30 parlamentares, apresentando as conexões que ligam a Mossack Fonseca, a Globo de Triplex, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a todo esse esquema suspeito, que envolve bilhões de reais que o Brasil não conhece e que nunca foi investigado. É a hora da Globo ser investigada e nós vamos iniciar uma campanha nacional para que, pela primeira vez, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal tenha a coragem de passar a limpo a história da Rede Globo no Brasil.